Saudoso Afonso Ranzel da Costa, durante o ano, no dar presidente, órgão 8 e a Associação Combatente Libertação Nacional, a Cotuícia Tukutolo de 1 minuto, São José Lima, madrugada, sexta-semana. Em outubro, Tinaria em Rua, São José, em Sia, Matibian Saudoso Afonso Tatamu, Halona Tratamento e Hospital Singapura, durante a semana. Além do seu saudoso, João da Costa Ranzel explica, Moras Nibim Matibian sofre complicado tebes, como você irão medir, infecção em intestino, estômago, não mora selotan. Matibian é, eu vou lá, eu vou lá, eu moro, depois você, o conselho, o cantor, o veterano, e o pakidiano, que isso levou para o princípio dos procedimentos, quando eu chegar no país, se eu tirar o tratamento, o médico pode perceber que está sozinha, mas não é enroito o tratamento, então, eu olho em uma geração, depois vamos lá para a semana da rua a Serse今日は filha, Depois de três meses, a gente tem que ir para o check-up. Mas durante a semana, quando mora, sempre a gente vai para o hospital. Mas em uma madrugada, duas e meia, a gente vai atacar de repente. E a gente vai atacar de repente. Então, nos ataca com a doutora Daniel. Nós nos sentimos toda a lua. Nós nos atacamos ao hospital Nacional Guido Valadares. Depois, 15 minutos, a gente sai para a cama. E ela acabou. Ataque de repente, sente-se e me mata-se. A gente está na da isla, é uma cloridão, mas consegue-se salvar. Antes não era uma complicação. Não era uma raiva, mas era um intestino. Um intestino delgado, um intestino grosso, mas era uma infecção. Não era uma raiva, não era um intestino. Não era uma complicação. Não era uma cloridão. Mas o Dr. Sirene disse que não era uma operação. Mas não era um ataque. O Dr. Sirene disse que não era uma decisão. Não era uma filha. João Radeite e família decidiram fazer a cerimônia fúnebre e azardim dos heróis da pátria. Que as vegas decidiram fazer a cerimônia neles-agroupas. Ele decidiu ganhar com atendimento a pesquisa ferida por um vaca da nej, e ainda todas elas. veteranos nian. Saudoso Afonso Tatamou, Murexia Suku, Bibileu, Município de Viqueque. Ia loron tolo nulo, fulano abril, tinangri hongida atusia, tolo nulo, sinlima. Ia uang nanghito, maibinengrua, mate iha ilaran. Ida selo, mate iha tinangri hongrua, sinlima. Nodadaukne helan nenghat, fetorua, nomane ruá. Saudoso Afonso Tatamou, reta a medalha Ordem de Timor-Leste, ia lorongruon de sinwalo, fulano novembro, tinangri hongrua, sinnen. Husi ex-presidente da República Ketorumatangruak, tambasai no dar cidadão, nebesubar, guerrilheiros comandante em chefe valentil, Kairala Xenana Guzmão, e a tempo ocupação indonésia, rotipo abrigo subterraneo. Sida Lefátima, Ferdi Soares, de Emen.